A minha, a sua festa, a da capital, a do interior, a da cultura popular, começa agora no programa de repente cantoria com os maiores cantadores deste país. Hoje nós temos Moacir Laurentino e Zé Cardoso que começam o programa. O Nordeste brasileiro não está só em Fortaleza, mas está também no Recife, terra que já foi Veneza. Nós somos a passarada cantando a sua beleza. Pra quem ama a natureza é bom prestar atenção Trinta minutos é pouco pra ver a televisão Daqui pra frente a viola toma conta do sertão O Nordeste seco chão, onde muita gente explora Onde eu nasci e criei-me a minha família mora Sou dele o seu passarinho cantando o brilho da aurora Eu lutei até agora, na vida ainda lutarei Tudo que quito meus sonhos um pouco realizei Sou passarinho que canto na flora que me criei De Deus obedeço a lei e que só tem Deus que não erra Sou bastante preparado e nas lutas da minha terra Meu pinho é meu armamento de eu enfrentar essa guerra Sou a ave da mesma terra e minha história é bom que eu conte Vivo eu batendo as asas, voando e cruzando o monte Cato a pista e pelos campos bebo água em qualquer fonte Meus passos não há quem conte Minha viola é modesta Sou eu uma ave humana, minha profissão é esta Além de cantar meu céu, decanto o chão, a floresta Sou o pássaro da floresta onde você nasceu Meu poema Deus escreve, a vida Deus já me deu O mundo oferece espaço e quem faz meu ninho sou eu Eu uso o que Deus me deu e as peças eu utilizo Todo dia, toda hora, para o que quero e preciso E a minha máquina é montada com peças de improviso Tenho tudo em meu juízo, tudo que quero me envia A divina natureza onde a floresta é sadia E canto o poema da vida na maniscência do dia Junto e colho todo dia, trabalho, chuva, troféu Dei do céu até a terra, abaixo do meu chapéu Tenho uns que sobem da terra e os outros que caem do céu Tenho ganado o troféu e lutado desta maneira Me firmo na terra plana, tropeço em pé de ladeira Acha a profissão pesada, mas se a viola é maneira Minha arma é de madeira Meus versos são meus laureis Meu mundo é de esperança, minha nota é nota 10 Meu corpo fica maneiro para a força dos meus pés Tenho topado revés, mas eu sempre me saio bem Minha arma é a viola que eu nem sei de onde venho A munição é repente que nunca fere o ninguém Grande, bonito, parabéns Moacir Laurentino e Zeca 12 continuam cantando no programa Vamos aproveitar essa dupla que é excelente Vamos lá Bom é isso, de cantador que não ensaia, né? Aqui fica dizendo, vamos cantar agora o que? Escolha aí, então fique à vontade Zeca 12 e Moacir Laurentino continuam no programa de repente cantoria pela TV Jagadeiro Nesta caminhada eu devo seguir Levando a viola na frente do peito Cruzando a estrada, o caminho estreito A ladeira é alta, mas eu vou subir Fazendo um convite para Moacir Neste momento me acompanhar Cantar as belezas que tem no lugar A vista no mundo, viola na mão Mandando recado direto ao sertão No inter de galope, na beira do mar Igual uma ave de arrebação Me lanço no mundo Deixo as fontes rasas Me amparo nas penas, no corpo e nas asas Afim de ruar com bem perfeição Arranco de dentro da inspiração A força legítima para o corpo voar E se o meu companheiro vier me ajudar Garanto voar no meu instrumento No globo azulado do meu pensamento No ideia de galope da beira do mar Na hora que canto eu sinto o talento O verso que parte da mente veloz Pegando o embalo na força da voz Eu jogo da boca e se solta no vento Faltando repente na hora eu invento Para o povo de fora poder escutar Para cantar de tudo só quero lembrar Não escrevo nada, você não decora Que nossa cantiga é feita na hora Nos der de galope na beira do mar Eu sou passarinho, filho dessa flora Pois gosto de mar e dessa fortaleza De cantar aqui nessa redondeza Eu adoro o povo e o povo me adora Eu canto feliz e a viola chora Na terra querida de Zé de Alencar Sou um passarinho que aprende a voar Tenho até a pena assim cor de prata Abaixo do céu e acima da mata No ideia de galope da beira do mar De cantar de tudo Deus nunca me empata Porque ele manda eu cantar de tudo Pegar a viola formar o escudo Cantando na vida mina serenata Eu quero gravar também essa data Para todo momento poder recordar Que vim com você formar esse par Fazendo uma luta de fera com fera Eu canto de tudo e o povo me espera Nos der de galope na beira do mar Encontrei Cardoso melhor do que era Ainda mais seguro na mente o juízo Até na palavra no seu improviso O repente é belo como a primavera Se eu falo de uma peça Cardoso me intera Assim vai dar certo o nosso cantar O nosso trabalho espetacular Ele paga as peças que eu faço e invento Na máquina segura do meu pensamento No ideia de galope da beira do mar Eu acho você também cem por cento Que é mais um mestre que toca viola Ensina lições dentro da escola Que eu vivo a fazer meu divertimento Acho um moço e rico de talento O povo conhece o seu linguajar Já tem a maneira de se expressar Olhando pra o mundo Viola na frente Não quebra palavra Não perde repente Nos der de galope na beira do mar Tamo aí, tamo aí Que beleza Eu acho o Soluco Galope Beira Uma cantada desse padrão aí Tá lindo, né? Nós vamos com os nossos comerciais Isso aí, estamos com o programa De Repente Cantoria Voltando agora com Oliveira de Panelas E Zé Cardoso Temos algum recadinho por aqui Centenas de famílias da zona rural de Acopiara Serão informações pelo fone 245-1264 Dedicamos este programa ao poeta Arimar Pinheiro e família Lá em São Paulo Arimar, amigão nosso aqui de Limoeiro do Norte Que canta também de repente Dedicamos ainda ao poeta Antônio Rabelo Ao seu filho que também é poeta E até comprou uma viola Esses dias Eu fiquei feliz com isso Eu tenho Acaba nascido, criado em São Paulo E ir pra viola é muito bom Dedicamos ainda meu amigo Adair O Palácio lá em São Paulo Que manda um abraço aos familiares Na região de Iguatu e Jucás Meu velho amigo Lucas Gomes de São Paulo Manda também um bom dia A todo o pessoal de Iguatu Oliveira de Panelas E Zé Cardoso Canta, vamos cantar um mote, né Zé? Pedir um mote, mais ou menos Juro por Deus nunca mais Abandonar meu sertão Conserta aí como é que dá melhor Diz aí, Zé Cardoso Pensa aí Se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Oliveira de Panelas E Zé Cardoso No programa De Repente Cantoria Pela TV Jangadeiro Quero é minha freguesia Trabalhar na fazendola Viver tocando viola Pra quem ama a cantoria Olhando da volta do dia Quando o sol traz o carão E ficava ouvindo a canção Do bico dos sabiás Se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Se tiver pra meu do vilho Se tiver pra meu do vilho Pum pasto e muita comida Boa água pra bebida Vai ter o pendão do milho Eu vou ficar com meu filho Minha esposa e meu irmão Tendo fartura de pão E pasto pra os animais Se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Se aqui tudo me agrada Pra mim a vida é perfeita Quero comida tá feita E a cama vive forrada Quero ter roupa passada Vivo nesta união Uma mãe e meu irmão E sou feliz junto a meus pais E se Deus quiser nunca mais E vou embora do sertão Minha vida é muito boa Belgado e minha fazenda Deu parte Deus me defenda E esse indo Deus em toa Quero é peixe na lagoa Pra gente fazer pirão Redarmada no oitão E gado gordo nos currais E se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Quero a vida bem contente Sem achar nada ruim Se falta sombra pra mim Nada fica indiferente Vicento na terra quente E pega um pau riscando o chão Compondo a minha canção Que só poeta é quem faz E se Deus quiser nunca mais E vou embora do sertão Meu sertão Meu sertão abençoado Gosto tanto de você E o meu pé de Moçambê Meu mundo é mais coroado Minha terra e o meu gado Minhas noites de São João A subida do balão Quanta fantasia traz E se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Prefiro ficar por cá Na terra de cabra macho Cantando serra e riacho Esquecer do Paraná Vou ficar no Ceará Nem lembro do Maranhão E eu não troco meu chão Em São Paulo, Rio ou Goiás E se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Eu quero é leita e coalhada Quero o tempo mudo terno Um ano bom de inverno E na minha vida me agrada Eu quero é a meninada Brincando de pé no chão Sacudindo seu pinhão Para frente e para trás Se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Vou viver desta maneira Cantando com Moacir Com João Lourenço e Valdir E o Repentista Oliveira Enfrenta Pedro Bandeira Louro, Branco e Azulão Antônio França e Bastião Geraldo e José Moraes E se Deus quiser nunca mais Vou embora do sertão Rapaz, hoje o programa está no nível, hein? Graças a Deus Lojas Lojas Aurorense Ferro para construção Tintas automotivas Carbureto Soldas de tubo PVC Preços excelentes Na José Bastos 1755 Postos telefônicos Casas populares Sandiamento de educação É a administração Doutor Nilcinho Fazendo tudo pelo meu cedro Juazeiro e Crato Estão de parabéns Com o sacolão da fábrica Vendendo confecções Pelo menor preço do Cariri Organização Joaquim Gonçalves A melhor opção de lazer É com Garça Vídeo Filmes selecionados A um real Lançamentos de dois reais e cinquenta centavos Pacotes especiais para fim de semana E a melhor cópia Xerox Garça Vídeo Funciona na rua Padre Ambroso Machado 680 B Esquina Com Antônio Corrêa ali no Montese Pertinho lá de onde eu moro Cerveja Antártica Uma preferência nacional como Carnaval Grandes novidades em preços e prazo No Brasileirão das Confecções Que foi reinaugurado na rua Senador Pompeu 940 Pneus carecas Renovadores de pneus Montese A solução na Gomes de Mato 1703 No Montese Meu amigo Evandro Um abraço Em ritmo acelerado A construção do estacionamento do Horto Terá lugar para 500 veículos Será pavimentado, arborizado e iluminado O prefeito salviano fazendo mais Pela terra do Padre Cícero Cantarei dia 16 de fevereiro com Zé Gonçalves Em Farias Brito Com apoio da Câmara Municipal Ainda cantarei com Zé Gonçalves e Pedro Bandeira Dia 17 na casa de Dona Bia Com apoio do Dr. Irã, Luiz Pretinho e outros amigos lá de Vazia Alegre Um abraço ao grande advogado Dr. Paulo Quisado Estamos aguardando o seu livro Que ficou para sair este ano, viu? E vamos continuar com o programa Lembre-se, avisa aí para seu vizinho, para seu amigo Que o nosso programa agora é às sete e meia da manhã Ficou até melhor que você acorda mais tarde um pouquinho E assiste os maiores cantadores deste país No programa de repente Cantoria pela TV Jangadeiro Zé Cardoso e Oliveira de Panelas Temos ainda alguns minutos Vocês cantem, fique à vontade No próximo domingo você estará com a gente com certeza Temos cinco minutos Vamos em frente aí, pode cantar Vamos lá Geraldo, eu quero aproveitar também Mandar um abraço aos ouvintes Eu estive agora, essa semana Lá no perímetro irrigado da cidade de Paulo do Ferro Lá o pessoal assiste o programa, viu? Beleza Um abraço ao padre João Benavides Um abraço ao padre Liar E a todo o pessoal lá do perímetro irrigado do Rio Grande do Norte Muita gente, né, Zé? Do município de Paulo do Ferro assiste o programa, né? Um abraço a esse pessoal todo Porque nós temos um carinho muito grande Zé Cardoso, Oliveira de Panelas Continuam no programa De repente cantoria Vamos cantar o Martelo Alagoano Boa Pode vir de lá Bonito Naquele refrãozinho, né? Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano No trabalho eu já vivo o sábio feito Consegui abrir mesmo o meu caminho Foi pisando por pedra e por espinho E a viola colada no meu peito Quando estou bem cantado Quando estou bem cantado é que me deixo Sem ter cama, travesseiro e nem pano Vou levando a sua vida de cigano Mas lhe juro que nunca achei ruim Mas lhe juro que nunca achei ruim Repentista que canta mesmo assim Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Esse dote que Deus mandou pra mim Agradeço demais ao Criador Ter me feito poeta cantador Que admira uma peta de um jasmim Vem a vida forjada num jardim Vem que o homem temeu seu soberano E a maldade que tem do gêndro humano Deus que fez, eu bem sei, não é culpado É o homem por culpa do pecado E eu vou um pé de Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Se meu pai foi vaqueiro e tão jogado Mãe doméstica na luta da cozinha Uma herança poética se não pina Mas o verso por Deus foi enviado Hoje eu canto Martelo Malcriado Beira Mar a falar do oceano As sestilhas eu canto todo ano Pode crer que este meu material Não comprei com cruzeiro e nem real Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Eu herdei este grande cabedal De tocar, de cantar a própria vida Pra sentir esta vida colorida E esse dom da hoste celestial Eu estou no paraíso terreal Talvez tema viver de algum engano Porém sinto que Deus não nega o plano De quem ama esta vida em primavera Se faltar qualquer coisa Deus inteira e lá vão Dei de Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Comecei lá na sombra da tapera Pra cantar para os irmãos rurais Depois vim para as grandes capitais Hoje o mundo em peso me espera Quando falta um repente Deus inteira Pra cantar para parente e pra mano No trabalho que faço eu não me engano E o repente que até hoje cantei Eu não sei quem perdeu mas eu achei Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nessa terra tem título para rei Pra marquês, pra monarca e para conde Porém todas essas coisas se escondem Quando vem o vigor da Santa Lei Eu só sei que esse prêmio que eu ganhei De poeta cantor pernambucano Sinto Deus que é meu grande soberano Deu cadência, deu força e meu juízo Pra ganhar minha vida de improviso E lavandéi de Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Nos despede Martelo Alagoano Trago tudo que quero no juiz A viola é curvada no meu braço Deus escuta o repete que eu faço Que eu canto lembrando o paraíso É bom quando se faz um trabalho e gosta Apresentar esse programa me deixa muito feliz Porque com ele nós apresentamos Os maiores valores da viola deste país Hoje nós trazemos Zé Maria e Zé de Milson Que começam o programa como sempre Cantando cestilhas Pra você que está com a gente E com a TV Jagadeiro Vamos lá Vamos com simplicidade Na cadência do repente Se a nossa classe é simplória Vamos cantar simplesmente Na mais simples das mensagens Da viola atualmente Quem é simples no repente Não canta com exagero Nem excede na pronúncia Nem solta a voz com esmero Nem quer penetrar no céu Sem pensar em Deus primeiro Quem busca as leis do cordeiro Pra dar nacionalidade Deus o ser mais soberano Não pediu sublimidade Por isso a nossa importância É mostrar simplicidade Li nas painas da verdade Que os encantos divinais Estão nas águas do rio Na copa dos vegetais E os olhos se sentem bem Com as belezas naturais Meus dotes sacerdotais Me dão em contrapartida Ao invés do Vaticano A placidez da ermida Pois nas coisas mais, mais simples Veja a grandeza da vida Ninguém alcança a medida Da beleza angelical Mas os anjos são tão simples Que cantam mil num coral Sem nenhum passar na frente Da precisão musical A flor por ser natural A flor por ser natural Com simplicidade vem Uma sucena é tão simples Que a beleza que ela tem Leva chuva, sol e vento Sem se queixar de ninguém Tudo que é natural Vem em busca da singeleza Estão nas coisas mais simples Os encantos da beleza Mostrando a simplicidade Dos feitos da natureza A simplicidade é presa Na vida dos passarinhos Porque um pássaro se beita Numa cama de espinhos Quando merecia seda Para tapetar seus ninhos Nunca exigir pergaminhos Nem os aparatos seus Porque segundo as verdades Dos conhecimentos meus A simplicidade tem A semelhança de Deus Nunca ostentei cama feus Para não tornar-me imponente Nessa mensagem poética Quero dizer simplesmente Que nasci simples Sou simples E serei eternamente Coisa bonita, rapaziada Quero agradecer também Os companheiros que trabalham Com a gente Que são responsáveis Pela nossa voz Pela nossa imagem Companheiro Raimundo Companheiro Orlando Paulo Sérgio Elisabeto Pessoal todo Abraço, obrigado Muito bom trabalhar com vocês Não complicam de maneira nenhuma Pelo contrário Nos ajudam Estamos com o programa De repente cantoria Aproveitando esses dois talentos Dois cantadores extraordinários Zé Maria e Zé de Mils Que cantam Boi na Cajarana O boi na Cajarana O colégio pode riscar Todo mundo Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana Me amarre o boi No pé da Cajarana Desenvolvendo esse tema Vou botá-lo em sacrifício Use lá seu artifício Que eu já tracei meu esquema Num trancado de jurema Sabiá e um burana Tem um boi da minha mana Que separou-se do gado Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana Me amarre o boi No pé da Cajarana Você diz que é um vaqueiro Que touro não lhe apavora Vista o couro Calça e espora E vai pegar o marroeiro Que é metida Mandingueiro Todo vaqueiro Ele engana E eu quero aquele sacana Daqui a pouco Lá sabe Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana Me amarre o boi No pé da Cajarana Pois se quiser ir comigo Levanta ao cantar do galo Que eu preparei o cavalo Pra pegar um inimigo Pois esse boi é perigo Para toda raça humana Traga ele essa semana Que o robo tá no arado Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana Me amarre o boi No pé da Cajarana Vou mandar logo o Tantan Classificar as salivas Depois sustar as ogivas Dos balcãs lá do Irã Vai roubar o talismã Do alforje da cigana Que confia que são profana Deixa o mundo enfeitiçado Eu quero o boi amarrado Do ferrão da abelha italiana Vem a fórmiga africana Pra limar da ferroado Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana Me amarre o boi No pé da Cajarana Vá fazer um obelhão Vá fazer um obelhisto No deserto do Saara Volte por Guadalajara Pra consertar um aprisco Pegue a siga de um cruíço Fundo de um parque de Havana Faça em cubo uma campana E traga a fidel sequestrada Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana Me amarre o boi No pé da Cajarana Se tem coragem de sobra Pra topar o inimigo Pois se livre do perigo Da multidura da cobra Se defenda da manobra Do bote da canilana Que a presa dela é tirana Mata o cabra envenenado Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana Me amarre o boi No pé da Cajarana Eu lhe ordeno que corte Um grande pé de ortiga Que no tronco tem formiga Pra complicar sua sorte Depois vá dizer a morte Que respeita a raça humana E eu lhe chamo os capestanas Se não leva meu recado Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana Me amarre o boi No pé da Cajarana Nós estamos com o programa De repetir Meu grande amigo Lhe espera no mirante Uma surpresa, não foi, Alano? Estamos aí? Ainda tem recado, não? Ah, tá muito bom Mandar o nosso bom dia O nosso abraço A esse grande advogado Que pra honra nossa É um dos maiores do país Não só Não é só do Ceará É um dos maiores do Brasil Que é meu amigo Doutor Paulo Quezado Um abraço, meu irmão Bom dia Gostaria que vocês cantassem Um estilo Que foi gravado por João Paraibano E Sebastião Dias E o povo pede de vez em quando E como o povo pede O povo manda Nesse programa Zé Maria e Zé de Mils Cantam No Batente de Pau Do Casarão Quando lembro da casa onde eu vivia Lembro um filme no centro de criança Me afogo nos mares da lembrança Por saber que o passado distancia Lembro a luta que minha mãe fazia Recebendo a quitura do fogão Só depois que fazia divisão Do almoço que ela preparava Com os outros irmãos eu me sentava No Batente de Pau do Casarão Relembrando o meu tempo de criança Certa noite pensando eu recordei Dos momentos felizes que passei No Batente que guardo na lembrança Onde achei que a chave da esperança O futuro trazia em minha mão Eu senti o sabor dessa emoção Quando tinha dez anos de idade E hoje meu peito só lusa com saudade Do Batente de Pau do Casarão Ainda lembro a primeira Eucaristia Um encontro que a alma se renova Uma vela na mão a roupa nova E o Santo Rosário de Maria Mas na hora fiel que eu saia Com destino a primeira comunhão Eu nervoso pra ir à confissão E contar todo o erro praticado Rezei logo um pouquinho ajoelhado No Batente de Pau do Casarão Quando o sol se escondia no poente Para a noite trazer os seus encantos Minha mãe da Vinícius acalantos Balançando o caçuri inocente Eu ficava sentado no Batente Contemplando a beleza do sertão Quando o vento cantava uma canção Com as flores do campo acompanhando E a lua de prata iluminando O Batente de Pau do Casarão Ainda lembro da noite de novena Quando o povo chegava toda pressa Pra falar nos milagres da promessa Que mamãe tinha feito pra pequena E ali todo mundo entrava em cena Entuando uma simples oração Todos tinham a mesma devoção De pagar a promessa que havia Não tirava e o povo respondia No Batente de Pau do Casarão Na fazenda feliz que eu morei nela Se sabia o que é felicidade Ninguém tinha o espírito de maldade A pureza tornava a vida bela Não se ouvia fofoca de novela Por não ter rádio nem televisão Os meus pais na mais perfeita união Sentadinhos contavam seus passados Parecia um casal de namorados No Batente de Pau do Casarão Ainda lembro da cantiga do galo Hora certa que tinha no puleiro As carreiras que dava no terreiro Pra dizer que era forte o meu cavalo Um brinquedo que eu fazia de talo Onde a réde era feita de cordão Com chicote de palha em minha mão Pra bater e o bruto ser esperto Eu corria mas voltava pra perto Do Batente de Pau do Casarão Revivendo o vigor da flor da idade Eu me lembro que tudo era bonito Não se tinha esse clima de agito Tudo vinha com mais simplicidade Eu nadando no mar da ingenuidade Meu brinquedo ela bilou um pinhão Não sabia o que era diversão Só ficava brincando na calçada E minha avó fazendo renda sentada No Batente de Pau do Casarão Lá em casa me lembro todo dia Dos produtos que vinham do roçado O legume pois era bem guardado Em um quarto da nossa moradia Só depois que esse paiol enchia Vinha o povo da nossa região Pra fazer a debulha de feijão E tomar do café com rapadura E o legume ficava da altura Do Batente de Pau do Casarão Lá na casa onde eu sonhei com o futuro Que depois transformou-se no presente Seu aspecto ficou tão diferente Que onde era um salão virou monturo O Batente tão firme e tão seguro A madeira não tem mais condição Por não ter a menor conservação Os cultins já roeram suas mechas E as baratas passeiam pelas brechas Do Batente de Pau do Casarão Bonito rapaziada Lojas aurorense ferro para construção Tintas automotivas, carburetos, soldas, tubos, PVC Preços excelentes Avenida José Basto 1755 Postos telefônicos, casas populares, saneamento e educação É a administração doutor Nilcinho fazendo tudo pelo cedro Juazeiro e Crato estão de parabéns com o sacolão da fábrica Vendendo confecções pelo menor preço do Cariri Organização do meu amigo Joaquim Gonçalves A melhor opção de lazer é com Garça Vídeo Filmes selecionados a um real Lançamentos de dois reais e cinquenta centavos Pacotes especiais para fim de semana E a melhor cópia Xerox Garça Vídeo Funciona na rua Padre Ambrose Machado 680B Esquina com Antônio Corrêa ali no Montese Cerveja Antártica uma preferência nacional Como cantoria bem feita como estamos tendo agora Mandar um bom dia para meu amigo Garcia ali no Montese Grandes novidades em preços e prazos do Brasileirão das confecções Que foi reinaugurado na rua Senador Pompeu 940 Pneus carecas, renovadores de pneus Montese a solução Avenida Gomes de Mato 1703 no Montese Em ritmo acelerado a construção do estacionamento Do Horto terá lugar para quinhentos veículos Será pavimentado, arborizado e iluminado O prefeito Saviano fazendo mais pelo Juazeiro Eu acredito que vai ficar super agradável Subir ao Horto, sentir aquele clima maravilhoso Ver todo o Cariri encostado ao monumento mais bonito do Brasil Que é do Padre Cícero Zé Maria, Zé de Mil, eles são criadores de belíssimas modalidades Eu gostaria que vocês apresentassem uma que o povo não conhece Pode ser? Pois não, Geraldo, será um prazer muito grande para nós Mostramos o estilo que geralmente iniciamos as nossas cantorias Mas primeiramente eu gostaria de mandar um abraço muito especial Para o pessoal do Valdo Jaguaribe Especial o pessoal da Cidade Russos Onde temos um programa diariamente de segunda a sexta-feira Eu e Zé de Mil, pela Rádio Progresso daquela cidade E dizer os nossos telefones para contato O meu telefone é 411-23-74 411-23-74 É o nosso telefone para contato Zé de Mil Nosso abração a todos os ouvintes Todos os telespectadores, perdão Eu quero mandar um abração a turma boa aí de Rússia, né? Meus familiares E também aqui em Fortaleza, no Castelo Encantado Otávio, meu tio, Anonato Todos os seus familiares O nosso telefone de contato é 411-23-68 Temos três minutos Dedicamos esse estilo com vocês Vamos contar o pessoal dos patos Da malhada de areia Da barra da telha Da vaca morta Do ouro branco Do arrojado Toda aquela nossa região Vamos embora Não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Onde eu nasci Não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Onde eu nasci A nossa terra tem uma beleza Enfim da fica mais bonita ainda Como lua do sertão O seu clarão trouxe a riqueza do tema Que consagrou o poema de Catu da paixão Não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Onde eu nasci Não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Onde eu nasci Lá no sertão vejo a lua cor de prata Vestindo a copa da mata Com o véu da sua cortina Lá na campina Lá na campina A passarada cantando São anjos de Deus pregando A mais linda doutrina Não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Onde eu nasci Não há, não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Onde eu nasci Lá na campina Na placidez das auroras Passos de vozes sonoras Cantam todos de uma vez Pau camponês Estes belos madrigais São anjos musicais Da orquestra que Deus fez Não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Onde eu nasci Não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Onde eu nasci O camponês se anima com as flores Seus perfumes, suas cores Deixam seu glória atraente Essa patente da Copa dos Ejetais São riquezas naturais Que Deus nos deu de presente Não há, não há lugar igual aqui Se a lua faz morada no sertão Se a lua faz morada no sertão Já falei um bocado Já falei um bocado Cantai sonhos de amor De presente e passado Porém só canto melhor Tendo você a meu lado Sempre cantei preparado No que sonho e no que digo Encontro vários caminhos E sempre escolho um e sigo Porém a arte Porém a arte me pesa Depois que eu canto contigo Depois que eu canto contigo O simples baião de viola Eu sinto o pomar da vida E pássaro livre da gaiola Fazendo janta de frutas No ramo da castanhola Quando eu afino a viola Para cantar ao seu lado Sinto até meu firmamento Ficar bem mais azulado E o meu coração sentir Recordações do passado Com meu colega de lado Cantando eu mudo o destino A igreja dos meus sonhos Tem mais plangência no sino Quando interpreta as canções Com boas e laurentino Sinto o verso mais divino A doça como colmeia Com sua cantiga doce Igual a suco ou geleia Que a minha mente recebe Da força da sua ideia Com você numa plateia O meu estro se levanta Oliveira sem que abusa Que toca, que geme e canta Uníssona no ideal Do timbre dessa garganta Ouvindo a sua garganta O que você está sentindo Eu sinto a felicidade Bem perto de mim surgindo O anjo chega pra perto Deus fica do céu me ouvindo Como se como criança Dormindo eu sinto dela a candura Beijo de mãe que ao filho Pega com gosto e segura É quando eu faço contigo Acordes na partitura Ouvindo a sua cultura Ouvindo a sua cultura Faz conquistar a audiência Quando a rudeza se dobra A mais fina inteligência Ou a bruta ignorância Se curvando a inocência Nós estamos com o... Também estaremos lá se Deus quiser Dia 2 cantarei em Milhã Com Moacir Laurentino Promoção do prefeito E organização do meu amigo Erivan Daqui a pouco A gente vai estar lendo As cartas que foram sorteadas Que ganharam camisas Aqui no nosso programa Moacir Laurentino e Oliveira de Panelas Continuam cantando Fique à vontade Pode falar Não é o seu tema Não tem um tema pra se cantar agora não? Sim Nessa semana O companheiro O grande advogado Doutor Paulo Quezado A gente recebeu um telefonema E ele dizendo assim E eu sem saber quem era E ele começou dizendo É difícil a gente ver Matuto com celular Esse Matuto aqui não é pejorativo É o maior carinho Eu sou Matuto Me assumo Sou filho de camponês Me criei no campo Todos nós Todos nós Quer dizer camponês Então faça umas duas ou três Dizendo Matuto É difícil a gente ver Matuto com celular Pro nosso amigo Doutor Paulo Quezado Grande advogado Vamos lá O Matuto do sertão O telpa Qualquer contratempo Trabalhando não tem tempo Pra viajar pra o Japão De assistir televisão Pois só sabe trabalhar Aprendeu a desleitar E tira leite pra beber E é difícil a gente ver Matuto com celular Não é bem apropriado Não é bem apropriado Porque tem pelo e não tem E tem que viver muito bem E cuidando do seu roçado Dando pasto para o gado Que é para o gado engordar E xadra pra trabalhar E feujão novo pra comer E é difícil a gente ver Matuto com celular O Matuto todo dia Viaja batendo arvalho Seu emprego é seu trabalho Pelo pão de cada dia Ele ajeita a vacaria Bota ração pra engordar Laça jegue pra amassar E bota cavalo a correr E é difícil a gente ver Matuto com celular Cuidando da vacaria Pra lhe dar melhor saúde Fazer poço com açude Trabalhar de noite a dia Essa tecnologia É perdida Ele comprar Se não souber digitar Bota mensagem a perder E é difícil a gente ver Matuto com celular Quem é lá da região O que eu nasci e fui criado Corta lenha de machado De inchada Cava o chão Bota roça de algodão Pra em setembro catar Aprendeu a trabalhar E cata feijão pra comer E é difícil a gente ver Matuto com celular De varreu o chão E chuto Isso eu sei fazer demais Cuidar dos meus animais E dar semente E ter o fruto É que eu também sou matuto Moro naquele lugar Se um alguém me ofertar Eu mesmo nem quero ver Que é difícil a gente ver Matuto com celular Valeu Agora atenção Nós vamos embora Meu filho Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarro o boi No pé da cajarana Vou cantar com oliveira Na imagem da TV Toda flor do muçambé Que é branca Mas não cheira A casca da arueira A raiz da gitirana O mel da italiana No aceiro do roçado Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarro o boi No pé da cajarana Quero viver de alegria E lhe oferecer também Pra todos passando bem E tendo o pão de cada dia Vendo a criança sadia Sete dias da semana Em uma vida bacana No amor que lhe foi dado E eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarro o boi No pé da cajarana Eu busco a felicidade Sem maldade Sem atalho No rigor do meu trabalho Saúde e tranquilidade Para toda a humanidade Nessa caminhada insana Porque nossa raça humana Pelo mal já tem passado Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarro o boi No pé da cajarana Meu canto de liberdade Isso eu quero toda a vida Beijo da mulher querida Amor com felicidade Gênero da humanidade Poema de ramaiana Gênero da raça serrana Que fale o que eu tenho dotado Que eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarro o boi No pé da cajarana Eu no meu degrau primeiro Fiz um trabalho a rigor Morando no interior Encostado a um juazeiro Lutando como vaqueiro Todo dia da semana Tangendo a vaca indiana Gritando e falando errado Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarro o boi No pé da cajarana Fruto e flores para nós E tudo isso nós queremos Que do mundo que vivemos De bandidos e heróis Eu quero o ritmo da voz De um amor que me galana E pra restar a alção humana Um Cristo ressuscitado Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Me amarro o boi No pé da cajarana Menos trevas e mais luz A Jesus quero pedir No caminho do porvi Pelo bem que me conduz Quero carregar a cruz Dessa caminhada insana Onde o mal não me engana E o bem é aproximado Eu quero o boi amarrado No pé da cajarana Daqui a pouquinho tem mais canto Cantarei dia 16 de fevereiro Com Zé Gonçalves em Farias Brito Com apoio da Câmara Municipal Eu, Zé Gonçalves e Pedro Bandeira Cantaremos dia 17 Na casa de dona Bia Com apoio do doutor Irã Luiz Pretinho E outros amigos E outros amigos de Vaz Alegre Dia 1º Não esqueça É o grande festival Em Lavras da Mangabeira Em homenagem aos 15 anos Do grande cantador Ismael Pereira Moacir Lourentino Confirmando que estará por lá Estarei também Muitos cantadores Estarão se Deus quiser Dia 1º E dia 2º Geraldo da Mansa e Moacir Lourentino Cantarão para o pessoal lá de Milhã É a semana do município Uma promoção do prefeito Com a organização do nosso amigo É... É Ivan A cantoria do dia 3 Nós avisamos que é com o João Amaro Temos aí poucos minutos Moacir Lourentino e Oliveira de Panela Finalizam o programa cantando à vontade Fica à vontade Se lembre que nós estamos começando Sempre às 7h30 da manhã Mudou pra melhor Vamos mais tarde um pouco Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João É o caboclo, o violeiro, o cantador Que sente a vida Nesta viola querida O coseta que vale o cheiro Da frola do meu canteiro O meu pé de manjericão E de rosa que cai no chão De orquide e de violeta Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Eu sou admirador dentro desse manifesto Eu sou admirador dentro desse manifesto Pelo cabra que é honesto e mora no interior Entre o frio e o calor Cata a fava Cata a fava, cava o chão Põe dez calos numa mão No cabo da picareta Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Sou igual o companheiro Camponio do mesmo jeito Entro na frente do eito E sou eu quem chego primeiro Inveneno formigueiro Pego cobra com a mão Eu sei cavacar simbão E quebra pedra de marreta Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Em quarenta e cinco anos Nasceu esse violeiro No nordeste brasileiro Sem precisar de engano No solo paraibano O berço do algodão Brasil é minha nação E a terra é o meu planeta Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nasci em quarenta e seis Comecei com doze anos Para os meus pernambucanos Para as cianas camponês Sempre encontrei minha vez Não passo o pé pela mão Sou brabo qual lampião E não tem medo de careta Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João O cantar do violeiro Não é da lei do direito É do trabalho do eito No nordeste brasileiro Da luta de cangaceiro Ensanguentando o sertão Do jeito de lampião No quebra da espoleta Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta De caboclo e pai João Caboclo trabalhador Que segue a sua batuta Dentro de sua labuta Tem fé em nosso senhor Não precisa de trator Para escavar carochão Com a inchada na mão Não precisa de trator